O mais peso da firma é o preto das mídias E o DJ Mong na vó O rei dos malandro é o predador, pô É o brabo Rua de Muribeca, chega neném Mais uma que explodiu O mais mídia da favela, o terror dos invejoso Dono corre a mais de bala com o malote no bolso E vi só babizinha de vestido e sem calcinha Tá pros envolvidos, quem tá de pentão de trinta Mãinha, tô em boa irmão, viu mãinha, fique de boa As Barbie da Argentina, só que é os quem? As Barbie da Nigéria, só que é os quem? Quem é envolvido? Quem é bandido? Quem é porta-glox? Quem é porta-bigo? Quem é envolvido? Quem é bandido? Quem é porta-bigo? Quem é porta-bigo? Quem é porta-bigo? Os amigos de grava com festa de trenta Tira do poste, levanta a mão Faca-cristala, rapaz Os amigos de grava com festa de trenta Os amigos de grava com festa de trenta Tira do poste, levanta a mão Faca-cristala, rapaz Faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga Faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga, faz vaga E pra joga feita, ele só joga berra Moxa preta da putaria, ele é merbo Máximo respeito, o melhor O mais final de hit Black Kill no beat O mais mídia da favela, o terror dos invejoso Tô no corra mais de bala, com o mal aqui no bolso E vi só barbezinha de vestida e sem calcinha Tá pros envolvidos que tá de petal de trinta Tô em boa irmão, viu manhã, fique de boa As barbe da Argentina, só tem os quem As barbe da Nigéria, só tem os quem Quem é envolvido, quem é bandido Vem porta-gloca, vem porta-bigo Quem é envolvido, quem é bandido Vem porta-gloca, vem porta-bigo Vem porta-gloca, vem porta-bigo Vem porta-bigo Os amigos de grava com festa de trenta Os amigos de grava com festa de trenta Tira do poste, levanta a mão Lava a fita, lava a fita Os amigos de grava com festa de trenta Tira do poste, levanta a mão Lava a fita, rapaz, deu Faz baga, faz baga, faz baga Faz baga, faz baga E pra joga feita ali, só joga berra Rocha preta da putaria É ele mesmo, máximo respeito, o melhor O acelerdite Let kill no beat